Só que contagiou o Corinthians, que começou o melhor. Love ficou cara a cara com o Richard, mas chutou fraquinho. O campo pesado atrapalhava o toque de bola do Ceará. O timão então forçou o jogo aéreo e deu certo. Cleisson cruzou, Bocelli tocou de cabeça e Júlio Urus fez o segundo gol dele em seis jogos pelo Corinthians, confirmando a rápida adaptação. Quando eu cheguei no Corinthians em 2009, pensando rápido, acho que é o segundo jogador. Primeiro foi o Ralf, que chegou, colocou as cinco nas costas em 2010 ali e jogou e não saiu mais do time. Aí o campo foi secando, as poças sumindo e o futebol do Ceará apareceu. Mas foi pelo alto que chegaram no empate. Manuel fez pênalti em Luiz Otávio. Juninho cobrou bem e colocou o Caixa. Roger tentou a virada, mas chutou por cima. O timão teve outra chance com o Cleisson, que bateu fraco. Veio o segundo tempo e a pressão do Ceará. Roger pegou de primeira, pra fora. Cássio defendeu o chute de Ricardinho. Nesse cruzamento, por pouco, Roger não completou. Parecia que o gol do Ceará era questão de tempo. Só que não. Carilli passou o love para centroavante. E olha o que ele fez. Passe do Sornosa e o atacante só parou com a bola na rede. Muito feliz pelo desempenho de toda a equipe. Por ter feito um bom resultado. Mais do que a gente vem conversando. Foram só 90 minutos. Temos mais 90 minutos em São Paulo. E vamos fazer de tudo para ir em busca do nosso objetivo. O que já era muito bom para o Corinthians, ficou melhor. Jackson voltou a jogar depois de um mês. Completou o cruzamento de Danilo Avelar. E quebrou um outro jejum. Ele não marcava desde outubro do ano passado. Eu não sou canhoto, né? Eu sou destro. Mas eu evitei dar aquele chutão, né? Às vezes você pode isolar lá em cima. E acabei só atirando ali no goleiro. A bola entrou. Fui feliz. A bola acabou entrando no cantinho. Então eu fico feliz em ajudar a equipe. O resultado frustrou os torcedores do Ceará. Que saíram desanimados aqui do Castelão. A vitória por 3x1. Deixa o Corinthians em uma situação bem confortável. Para seguir na Copa do Brasil. Uma vantagem muito grande. Uma primeira parte muito bem feita. Mas temos aí mais 90, 95 minutos em São Paulo. Para concretizar. Para realmente firmar essa classificação. Então a gente agora nos voltamos ao Campeonato Paulista. Mais do que a vantagem, Carilli deixa a Fortaleza com a certeza de que o Corinthians, sem perder a 8 jogos, engrenou em 2019.